Amigos e amigas de Serranópolis de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, no 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Zé de Tove, 77222. Eu já tenho uma história de trabalho e resultados com vocês, onde destinei mais de 5 milhões para trabalhar pelo desenvolvimento de Serranópolis de Minas, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e, como deputado federal, no quarto mandato, peço seu voto para o vereador Zé de Tove, 77222. Para prefeito, vote João Coragem, vice Rafa Cruz, vote 77 e vamos juntos.